Ele Beleza Você é o? Pedrão Ah, esse é o Pedrão que conversou comigo durante a semana Você parece mesmo esse pedoardo? Vocês são irmãos? É primo? Rapaz, tá vendo? Eles são meio parecidos geneticamente falando É... Foi um jogo agradável Bonito E parabéns pela organização, que foi um negócio muito legal Bom, cara, nós também estamos contentes Pela ajuda que o Marco Antônio Boiadeiro Tá dando pra nós, né? E se não fosse ele, eu nem sei que nós Conseguiríamos fazer esse evento aí Mas eu liguei pra ele e falei, não, Pedrão, vou levar o Tupanzinho Vou levar uns amigos meus E vai dar tudo certo, nós estamos aí pra te ajudar Quando se trata de jogo beneficente Aí os caras vêm de coração mesmo Você acha que é legal isso daí, né, rapaz? O envolvimento aí com o pessoal aí Em prol a esse evento aí Em prol Aline É um negócio muito legal, hein? Nossa, muito legal, cara Muito legal mesmo E tá aí também um amigo meu aí, jogador do Bragantino É, o Erlon O Erlon, é Deu pra me falar duas vezes pra ele Ele já veio com nós rapidinho O Erlon aí, que tá sempre aí O Erlon, obrigado, querido Obrigado, Pedrão